As Secretarias de Saúde e Finanças apresentaram o balanço financeiro e de atendimentos correspondentes a cada secretaria. A audiência foi acompanhada pelos vereadores Rodrigo Inhoato, Camilo Rafaim, Léo Garcia, Franciele Schmitz, Pedro Tufão, Evandro Wessler, Viro Degrau, Zé Carlos Kinipoff e a presidente do Legislativo, Elenir Maciel. A secretária de Saúde, Aline Biesuz, e o secretário de Finanças, Eloís Rodrigues, foram os responsáveis em transmitir as informações. A secretária de Saúde, Aline Biesuz, faz uma avaliação do quadrimestre. A gente apresentou a prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2016, falando sobre as atividades que foram desenvolvidas no ano, nos últimos quatro meses. Então, sobre o atendimento das unidades básicas de saúde, a produção ambulatorial, o atendimento à população, os dados financeiros que ficaram em conta, o que foi gasto, para que todo mundo possa ter acesso a essas informações e que também ficou livre que qualquer pessoa que quiser ir na Secretaria de Saúde ver em loco o atendimento, como que foi prestado, as notas que foram feitas, fica a critério de cada um. A gente deixou livre para qualquer pessoa que possa estar verificando. Qual que é a avaliação que se faz em relação a esses atendimentos, em relação à questão da farmácia por si só, que já tinha um certo problema também em relação aos medicamentos? Na verdade, é assim. A gente fez uma avaliação rápida, na verdade, que ainda a gente está em diagnóstico de problemas. Bastante coisa a gente já conseguiu sanar, alguns problemas que a gente viu que era parte de medicamentos, a gente realmente foi encontrado com a farmácia zerada. A gente já conseguiu abastecer, não temos mais falta de medicamento nas farmácias. A parte das UBS que foram entregadas, algumas sem médico, a gente também já conseguiu contratar médicos novos. Em relação ao atendimento da UPA, a gente já conseguiu um médico, um diretor técnico para fazer a parte de coordenação técnica, os protocolos para atendimento, para que não fique uma coisa assim, ah, o médico tem que seguir um protocolo, o que vai poder pedir, o que não vai poder pedir. As farmácias, a gente vai fazer uma nova reorganização farmacêutica para que a gente tenha o controle daquilo que está sendo gasto e investido, para não ficar desperdiçando medicamento, mas também que não falte a população quando ela possa ir até procurar atendimento na hora que ela precisa. E financeiramente, qual que é esta avaliação? Ainda é muito gru para a gente ter uma noção básica do que tem, que não tem, mas assim, realmente ficou algumas coisas déficit que a gente sentiu, algumas coisas que a gente não conseguiu, ainda está fundo para onde foi, algumas coisas que estão sendo cobradas na oitava regional, onde é que foram repassos do dinheiro, como o Beltrão é gestão plena, ele pode dizer onde gastar e onde não gastar o dinheiro, então a gente está fazendo realmente uma análise mais a fundo para tentar entender onde foi gasto algumas verbas que não estamos achando realmente o que foi feito.